Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 6 A Abertura dos Primeiros Seis Selos e os Juízos Iniciais Introdução à Abertura dos Selos O capítulo 6 do Apocalipse descreve a abertura dos primeiros seis selos do livro que estava nas mãos do Cordeiro, desencadeando uma série de eventos que marcam o início dos juízos divinos sobre a Terra. 1. O Primeiro Selo O Cavalo Branco, Conquista Quando o primeiro selo é aberto, João vê um cavalo branco, e seu cavaleiro segura um arco e é coroado, saindo para conquistar. Este cavaleiro é interpretado como representando a conquista e a disseminação do Evangelho, bem como a ascensão de líderes mundiais. 2. O Segundo Selo O Cavalo Vermelho, Guerra Com a abertura do segundo selo, um cavalo vermelho aparece, e seu cavaleiro recebe uma grande espada, simbolizando a guerra e o derramamento de sangue. Este juízo retrata conflitos e instabilidade no mundo. 3. O Terceiro Selo O Cavalo Preto, Fome Quando o terceiro selo é aberto, um cavalo preto é visto, e seu cavaleiro carrega uma balança, indicando escassez e fome. Este selo representa a crise econômica e a escassez de alimentos. 4. O Quarto Selo O Cavalo Amarelo, Morte Com a abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo, e seu cavaleiro é chamado de Morte, seguido pelo Hades, que recebe poder sobre um quarto da terra, para matar com espada, fome, pestilência e bestas selvagens. Este selo traz a imagem da morte e da devastação que assolam a terra. 5. O Quinto Selo As almas sob o altar, o martírio dos santos Quando o quinto selo é aberto, João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Eles clamam a Deus por justiça, enquanto aguardam o tempo determinado para que sua morte seja vingada. 6. O Sexto Selo Cataclismos Naturais e o Terror dos Poderosos Com a abertura do sexto selo, ocorrem grandes terremotos, o sol se torna negro, a lua fica como sangue, as estrelas caem do céu e os céus se recolhem como um pergaminho. Os poderosos da terra se escondem com medo da ira do Cordeiro. Conclusão O capítulo 6 do Apocalipse marca o início dos juízos divinos sobre a terra, desencadeados pela abertura dos primeiros seis selos do livro selado com sete selos. Estes eventos representam uma combinação de eventos históricos, juízos divinos e perseguição aos santos, pronunciando o período de tribulação que está por vir antes da segunda vinda de Cristo. O que é 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 o que Obrigado.